E voltamos com mais Medieval 2. É o seguinte, pessoal. Eu não sei se tem como passar algumas unidades pra esse exército aqui. Deixa eu ver. Não, não tem como. Eu vou ter que fazer o cerco aqui em Tequesta e fazer os Apache vir pra fora do território deles pra gente lutar contra eles. Enquanto isso, eu vou pegar esse barco aqui e vou mandar aqui pra cima. Vamos vir aqui pra cima, porque a gente tem que tomar esse território daqui, né? Aqui tem Apache pra... Não são os Apache e Apache, né? São rebeldes Apache, né? A gente tem que tomar o território dos Apache aqui em cima, né? Então vamos mandar esse pequeno exército aqui, com conquistadores e crossbow, pra gente atropelar os caras ali em cima. Enquanto a gente toma esse vilarejo aqui. Acho que não precisa de muita gente pra tomar vilarejo, né? Mas vamos lá. Eu tô movendo tropas daqui pra lá pro outro lado, pra se defender dos caras aqui em Veracruz. Porque a gente vai ser atacado. Veracruz vai ser atacada e a gente vai precisar de toda a defesa possível aqui. Eu vou recrutar dois crossbowls pra gente poder fazer frente aos arqueiros do outro lado, pra gente se defender dos Tlaxcalans que nos traíram, né? O pessoal daqui de baixo vai tomar a cidade dos caras. É o jeito. Vem pra cá. A gente vai tomar a cidade deles aqui, de Tiksla. Vamos lá. Não vai dar pra tomar nesse turno, droga. Eles vão acabar movendo os exércitos pra cá. Não tem nenhuma guarnição boa pra defender aqui, cara. Beleza. Aqui a gente tava se defendendo também, né? Aqui não tem muito o que fazer. Vamos ter que ficar junto, voltar pra cidade. E proteger aquilo que a gente tem aqui. Senão a gente tá ferrado. Vamos ficar por aqui pelo território mesmo. Acho que eu vou vir pra cá. Esse cara aqui parece que vai dar uma volta, vai vir aqui. Vamos passar o turno, então. Ver o que que vai rolar. Olha só. Nossa, esse é um exército grande, hein? Vou dizer pra vocês, mano. Esse é um exército bem grande. Eu acho que eu vou recuar pra não perder muita gente. O caminho foi bloqueado, mas veja. Esses caras aqui... Eu não consigo lutar uma batalha noturna, né? Eu não consigo lutar uma batalha noturna. Fazer uma emboscada, esse tipo de coisa. Cidade pronta pra tomar upgrade? É legal. Mas resta saber... Como que eu vou dar upgrade... No meio... No meio de uma guerra com um monte de gente aqui. Olha esse exército aqui. Do nada, cara. Do nada entupiu de gente aqui no caminho. Vamos vir pra cá. Pronto. Você de barco, vem pra cá. Vai levar dois turnos pra chegar aqui. Enquanto esse exército aqui chega... Chega em pouquíssimo tempo aqui. Esse outro exército aqui também. Eu vou ter que defender a Veracruz com o que sobrou aqui. De unidade aqui. Se bobear, eu nem vou conseguir defender a Veracruz desse exército aqui. Caramba, que desgraça, mano. Pegar uma montaria, um conquistador. Vai ser foda defender a Veracruz. Vou recrutar mais um crossbow pra defender as paredes da cidade, caso eles invadam. Deixa eu ver um negócio aqui. A religião do catolicismo já superou a do deus do sol. Guarda da cidade. Acho que deveria fazer isso aqui. Pra gente poder se defender. Se a gente tá ferrado aqui. Veracruz vai cair se a gente não fizer nada. Eles moveram o exército que tava aqui pra cá. Acho que é a nossa hora de mover o nosso exército pra lá. Pra tomar a cidade deles, né? Deixa eu ver aqui. Olha, tem um merdinho aqui. Correu. Filho da mãe. Vamos vir pra cá. Proteger Veracruz, né? Melhor coisa que a gente faz. Vou mandar um missionário pra cá. Vamos ter que recrutar uns mosqueteiros aqui. Uma bombarda seria útil também. Aqui tá tranquilo, né? Acho que eu posso recrutar também aqui e mandar os caras descerem com um exército bom aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Eu vou mandar só os nativos mais fortes aqui. Vamos lá. Agora a gente vai acabar com esses malucos aqui, cara. Com esse exército pequeno aqui. A gente vai atacar os Laxcalans com uma força de todos os lados. Será que eu consigo atacar esse merda aqui ou eu vou me ferrar? Eu tô com muito medo de lutar com dois exércitos ao mesmo tempo. Tem esse grandão aqui. Tem esse grandão aqui. Vou voltar pro barco, cara. Volta pro barco, volta pra cá. Enquanto a gente não puder pegar um por vez, a gente tá ferrado. Se a gente tiver que lutar com todo mundo, a gente perde. Tem uns caras vindo pra cá. Vou entrar aqui. Entrar aqui pra defender esse lugar aqui. Maluco. Estrategia, galera. Estrateria. É o jeito aqui, cara. Senão a gente vai tomar uma surra. Muralha tem que ser alta. Senão a gente tá ferrado. Deixa eu ver como é que tá Monte Alban em questão de defesa. Não tem. Acho que não tem uma muralha boa aqui. É só uma palizada. Não tem wooden walls. Ainda não virou uma cidade grande. É uma cidade pequena. Aí é foda, né? Vamos recrutar um lanceiro aqui. Mas dá pra defender. Enquanto der pra defender, tá bom. O problema é a gente avançar muito rápido. E não criar uma defesa. Parece que tem um vilarejo aqui pra tomar. Como é que eu saio do barco aqui? Os caras não saem do barco. Vamos lá. Eu quero o canhão. Ou uma bombarda. Área. Usa munição de fogo. Olha. Não sei se o bombarda... Bombarda é anti-infantaria, né? Acho que eu vou usar... Eu vou usar o canhão, vai. Vamos pegar esse canhão aqui. Eu vou precisar também de uns mosqueteiros aqui, na moral. Você, você e você. Tá ótimo. Enquanto você vem pra cá, meu amigo. A gente vai lutar no campo de batalha. Então, pra mim, tá bom. Acho que eu vou passar mais uma vez o turno. Já que eu não consigo lutar com ninguém por enquanto. Vamos recrutar uns arqueiros. Pronto. Vamos passar de novo e rezar pra não ser atacado. Rezar pra ver a cruz não ser destruída. Ahá! É agora. Vai ser o campo de batalha, mano. Vamos lá. Meu amigo. Olha o que aconteceu, galera. Mataram o... O meu general de alguma maneira. De alguma maneira... Mataram o nosso general aqui. Cara, Medieval 2. Tá trolando com a minha cara, né? Esse jogo é troll demais, cara. Deixa eu meter flechada... Desse lado aqui. Vou ter que recuar com esse canhão aqui, porque senão eu tô ferrado. Tô ferrado, maluco. Os nativos vieram, era o que a gente queria, mas não do jeito que a gente queria. E o canhão tá lerdando ali ao invés de vir pra cima. Vamos lá. Eu vou ter que mandar a cavalaria pra cima aqui, porque o jogo é troll. Nossa... Nossa senhora! Nossa, que travada ferrada que deu! Vamos lá. Ahn... Nossa, cara! Suado! Ahn... Vai pra cá você... Vai pra cá você... Vou ter que encher os caras de cavalo aqui na fuça. Ahn... Vai você pra cá... Vai pra cá... O capitão eu acho que eu não sei se eu... Não sei se eu mando ele. Vou mandar o capitão, vai. Enquanto isso a gente tem que tirar os caras que tão dando tiro aqui, né? Tem que correr todo mundo pra cá. Senão ferrou. Tá todo mundo aqui, os espadachins. Acho que é bom correr pra cá. Vamos lá. Manda eles pra cá também pra ir pra cima. Melhor coisa que a gente faz, cara. Senão a gente tá ferrado aqui. Vamos lá. Olha a travação zoada, cara. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Os nativos vão morrer enquanto a gente tá indo pra cima. Não, peraí, cara. O que que tá acontecendo? O jogo só trava quando tá rolando. Aí, parece que voltou ao normal agora. Se não são os conquistadores, sei lá, mano. O inimigo general flui como o cavalo que ele é. Passe-se e brilhe o espírito de sua vida. A batalha está em nosso favor. Se nós permanecemos verdade e todo-mejados, a vitória vai ser nossa. Beleza. Tamo botando os caras pra fugir aqui com os cavalos. Crossbow pra cá. Acho que arma de fogo pra cá, né? Aqui já foi. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca todo mundo que sobrou. Acho que acabou pra eles, né? Esses Dog Soldiers já eram. Não vão conseguir lutar com a gente. Não aguentaram o primeiro charge de cavalaria, morreu. Vamos botar os Gunpowders aqui. Os caras com a arma de fogo. Vamos invadir o território dos Apache aqui. Acabar com o que restou da resistência deles aqui. Aê. Parece que só sobrou quem tá lá no meio. Eu nem usei canhão aqui, cara. Maluca, só umzinho e cavalo na luta só. Vamos acelerar aqui rapidão. GG. Capitão Domingo ganhou Conquistadores mataram muito, cara 170 e pouco Nossa, é muito dano Eu não vou saquear É um pequeno vilarejo pobre, não vai ter nada Ae, um marido pra mulher Tá bom 16 aninhos Vai ser um bom marido Tempestade Nossa, tem que sair daqui com o barco, né Tempestade é uma parada chata, mano O troço fica atacando Tempestade contra a gente no porto Vamos mandar todo mundo Que tá aqui pra lá Acho que botar esse cara aqui pra governar Enquanto os outros estão preocupados com outras coisas É a melhor coisa que a gente faz GG, tomamos a cidade aqui Me dá o canhão Deixa eu ver Me dá dois mosqueteiros Acho que tá bom aqui Morreu um general aqui, galera Agora que eu vi Ele foi assassinado de alguma maneira Quando passou de uma cinemática pra De um turno pro outro Deu pra ouvir um grito Um... Ah... Então provavelmente Os nativos assassinaram o meu general Ai, mano Que jogo troll Crossbow vai junto também Vamos lá Depois que esse cara chegar aqui O outro vai... O final do exército O que restou vai junto também Mas montaria? Acho que não, né? O negócio é recrutar mosqueteiro E conquistador Vamos ver se aparece alguma coisa aqui Não aparece nada sobre a morte A vida de um nobre acaba Ah, morreu algum funcionário público aqui, né? E esse trader aqui Não... Morreu um missionário Provavelmente Será que eu consigo acertar esse merda aqui? Cara, que exército... O cara tá dando a volta toda hora aqui, mano Tá difícil manter a nossa... Integridade aqui Ah, vamos ver E você pra cá E você pra cá E deixa eu pensar aqui Quando esses dois caras pra cá Porque eles tão muito fraquinhos Eles vão tudo morrer Vamos recuperar as cavalarias que tem aqui Acho que aqui é o lugar que vai ser o ponte Que a gente vai fazer o nosso... Nossa sobrevivência aqui Vamos vir pra cá com o nosso missionário Converte essa província Converte Tenochtitlán, capital azteca aqui Acho que a única maneira de ficar safe aqui Vou recrutar uns carinhas aqui Pronto Agora sim Agora a gente tá pronto pra ser ignorante aqui Vamos vir pra cá Vou atacar esse maluco aqui Destrói esse maluco aqui Vamos lá Vamos lá Será que eles vão fazer aquela loucura de vir pra cima Como eles sempre fazem Naqueles charges ignorantes Acho que não, né Arqueiro 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 Warrior Eu acho que dá pra gente chargear os caras aqui E matar eles Eu não vou ser burro de sacrificar o meu rei Que nem eu fiz nos episódios aí Então eu vou chargear de maneira violenta com a cavalaria normal Eu não vou sacrificar o nosso... Nosso... General não Porque eu tô com medo de perder ele Aaaaaaah Se ficarmos verdadeiros e guardarmos, a vitória será nossa. Enquanto isso, eles vão tomar uma flechada. Olha que bonito, galera. Saraivada de flecha é sempre uma visão legal, né? Vamos chargar esses caras aqui. Beleza. Os lanceiros pararam o charge aqui. Vem pra cá, conquistadores. Fizemos o jaguar fugir aqui. Ótimo. Pega esses arqueiros aqui. Acabou pra eles. Acabou pra eles. A gente charge eles pelas costas agora. Acabou com eles aqui. Acabou com os arqueiros aqui também. Beleza. Morreu todo mundo. Martelo e bigorna, galera. A velha estratégia do martelo e da bigorna. Nossa, os caras não estão morrendo não, velho. Estão morrendo agora. Beleza. Vamos continuar matando aquele arqueiro ali pra não tomar flechada nas poças. Aqui a gente tá per... Ah lá, vermelho. O cara luta até morrer, velho. Morreu. Caramba. Vamos caçar os caras aqui e finalizar os últimos. Esses exércitos pequenos são ótimos pra gente farmar XP com as unidades espanholas, né? É... Do que ter que ficar lutando contra exército forte. Full stack de... Guerreiro asteca roubado. Não é nem asteca a mais, né? A gente exterminou eles, mas as unidades são as mesmas. Acabou. Executa. Como a gente é inimigo de todo mundo, executa, né? Eu não sei se eu venho pra cá. Aqui em Tolan... Nossa, aqui em Tolan tem um exército grande, hein? Será que eu consigo vencer esse cara aqui? Nossa, não tem como. Complicado atacar, né? Vamos pra cá. A gente parou pertinho do cara, mas não atacou, mano. Jogo troll, galera. Será que dá pra atacar com a cavalaria? Ah, deu pra atacar com a cavalaria. Vamos acabar com esse maluco aqui. Não, esse daqui não vai jogar sozinho, não. Eu que vou controlar, vamos lá. Beneuza. Nosso exército vai aparecer atrás do exército inimigo. Vamos pra cima. Os caras tão tudo em cima do morro, cara. Que nojento, cara. Eu odeio, eu odeio isso, velho. Os caras em cima do morro. E eu vou ter que subir até essa merda, né? Provavelmente. Deixa eu pensar o que a gente vai fazer aqui. Arqueiros, tarascans. Acho que eu vou... Nossa, mas esses caras tão... Olha isso, cara. Ine voltando, ine voltando. A gente já perdeu essa unidade aqui, galera. Pro jogo. O bug tirou essa unidade da gente. O jogo bugou e tirou a unidade da gente. É, vai tomar no jogo troll, mano. Vou matar esses inimigos aqui. Volta. Os caras parecem umas formigas, mano. Tudo em cima da montanha ali. Agora mata o que foi pra lá. Boa, mata tudo aqui. Maluco! Vamos vir pra cá. Charge de novo. Eu vou usar a cavalaria aos pouquinhos. Vamos lá. Boa. Acabamos com os caras aqui. Essa cavalaria aqui é a cavalaria de nível alto, né? Deixa eu ver se o cara tá bugado aqui ainda. A gente ainda... A gente tá bugado aqui ainda. Nessa unidade aqui de... De... Personagens tá bugado aqui. É sempre... Sempre acontece esses problemas quando a gente recebe reforços, galera. Por isso que eu não gosto muito de... Deixar a IA controlar. A IA, quando ela controla os reforços, ela faz merda. Beleza. Eu tô acabando todo mundo aqui com uma cavalaria só. Esse é o jeito mais fácil de lidar com o inimigo quando ele é ignorante, né? Quando ele monta um exército gigante, assim. Vamos acabar com o capitão ali. Vamos ver se a gente consegue matar o capitão deles. Talvez não seja uma boa ideia, mas vamos lá. Ah! O nosso é que morreu. Beleza. Fizemos o melhor que a gente pôde. Já tá ótimo, já. Fizemos o nosso melhor aqui. Temos o nosso melhor aqui. Agora, como a gente vai chegar lá? Vamos ver aqui. Nossa cavalaria ali já era. Olha isso, cara. Os caras tão muito presos aqui. Por quê? Não dá pra desativar nada. Não dá pra fazer nada com eles. Nenhum comando funciona, cara. Vamos lá. Pra esse lado aqui em específico. Talvez dê pra fazer um ataque de baixo pra cima com os nativos aqui. Ou a gente pode usar o próprio general pra dar um estrago ali, né? Os arqueiros deles são bem melhores que os nossos, cara. Não sei como a gente vai fazer isso aqui. Não tem como usar flecha de fogo porque tá chovendo, né? Vamos vir aqui. Vamos dar uma olhada. Tentar meter umas flechadas lá em cima. Tá longe ainda. Tem alguém falando comigo na Steam. Durante a... Esses caras são muito troll, mano. Eu começo a gravar, começo a fazer barulhinho de Steam. Ignorem, galera. Meu, a gente não tem range. Eles têm. Isso é muito errado. Não, volta. Pelo amor de Deus. Volta. A gente não tem range. Eles têm range pra atacar. Deixa eu pegar meu general. Vou ter que continuar fazendo aquela sujeira que a gente tava fazendo. Pegar o general. Usar ele pra atacar. Vamos lá. Vamos subir aqui. Vamos lá. Eu acho que o certo agora... Vamos jogar no normal aqui. Botamos cara pra recuar aqui com o nosso charge. Deu certo aqui. Eu nunca vou entender como é que funciona a moral dos inimigos, né? Em algumas lutas. Tipo... Em algumas lutas, definitivamente, a gente tá ganhando. Em outras, a gente vai... ser humilhado pelos caras. Deixa eu atacar os guerreiros Tarascans ali. Eu acho que a gente conseguiu cercar os caras de um jeito aqui que eles não vão conseguir ganhar da gente, não. Vamos lá. Vou acabar com esses caras aqui. Mata tudo. Pronto, acabou. Matamos o rei. Mata todo mundo logo de uma vez aqui. Cara, que emboscada bem feita, cara. Se não fosse essa emboscada ter sido bem feita, a gente nunca ia conseguir. Maluco? Será que eles... Ah, eles têm um líder de guerra. Será que eles aceitam dinheiro? Hum, eu acho que eles não aceitam. Rejeitaram. Beleza, Capitão Carlos. Ótimo. Ah lá, mano. Conquistadores. Não dá para anexar um no outro, não? Dá. Perfeito. Tolã vai ter que ser nossa de qualquer maneira essa cidade aqui. Se a gente não tomar Tolã, a gente não vai ter nenhuma vantagem contra eles. A gente não vai conseguir cercá-los. Deixa eu até recuar para cá. Ficar safe, defensivo aqui. Olha os exércitos aqui. Ah, eu sabia que esse cara ia dar a volta e ia me atacar. Vamos vir aqui. Vamos acabar com ele. Sem tirar o peso dos canhões. Indígena. Indígena. Aí, vamos lá. Mesmo esquema de antes com montarias e tudo mais. Vamos ir para cima com os cavalos. Dá um estrago nos caras. Eles vão vir por aqui, provavelmente. Ou eles vão ficar esperando a gente. Eu acho que eles vão vir para cima, né? O exército é muito maior, então... A julgar pela estratégia que a IA sempre usa, ela vai vir para cima, né? Eles estão bem ali. Olha isso, cara. É ridículo isso. Vamos atacar pelo mato aqui. Temos poucos cavalos. mas dá para fazer um estrago neles. Esses lançadores de lança aqui, esses Spear Drawers, vão ser os últimos que a gente vai pegar. Boa. Primeiro acaba com os arqueiros. Eles vão ficar vindo para cima igual... igual idiota. A gente vai ficar indo para cima dos caras que estão desgarrados, né? Vamos lá, vamos subir aqui. Cadê nossos espanhóis, caralho? Cadê eles, mano? Nossa, a gente tinha desaparecido aqui. Vamos atacar aqui. Pronto, recua, recua. Nossa, é muita lança, cara. Recua, maluco. Beleza, dá para ficar fazendo isso aqui toda hora. Só não sei se vai dar certo por muito tempo. Vamos lá. Beleza, vem. Ataca os Eagle Warriors. A vitória será nossa. Corre de novo. Nossa, tem pouquíssimos cavalos para fazer isso. Mas dá para fazer ainda. É muita lança voando nos cavalos, cara. ataca aqui. Boa, botão para correr. Eu acho que o negócio é recuar agora, né? Recuar é a melhor coisa que a gente faz. Vem para cá, general. Vamos montar o exército ali na frente, que é a melhor coisa que a gente faz ali. Vamos montar ele bem aqui na frente. Vai demorar. Os canhões vão demorar. Eu vou até pular, galera. Aí, parece que a gente chegou ali. Vamos continuar fazendo os ataques aqui com os conquistadores aqui. Tem tão pouquinho conquistador, cara. Se a gente tivesse mais, a gente ganhava essa batalha fácil. Vamos lá. Vamos atacar que sobrou aqui. Nossa, ele se... Olha... caralho. Recua fudido aqui. Recua para não cair fedendo, amigo. Eles estão vindo para cima, aparentemente. Ou não. Ataca aqui, mano. Boa, matamos aqui. Recua, recua, recua para não morrer. Nossa, eu fiz merda. Cagada, completa aqui. Vamos lá. Recua todos os arqueiros aqui para o fundo para não morrer. Eu esqueci desses inimigos aqui que iam vir para cima da gente, cara. Como é que eu pude esquecer um negócio desse? Eu simplesmente idiotizei agora o combate aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui direito. Charge aqui. Charge aqui. Enquanto recua com todo mundo ali. Estamos ferrados agora. Vamos lá. Eles não podem chegar nos canhões. Não pode chegar nos canhões, cara. E os canhões não estão atirando por quê, hein? Vai entender. Recua, pelo amor de Deus, arqueiros. Todos recuem, pelo amor de Deus, cara. Preciso que vocês recuem. o general não pode ficar no meio dos lanceiros, mas nossos meninos estão ganhando a batalha e fordando uma vitória Sai, sai, sai. Deu uma confusão de merda aqui agora, cara. Não deveria ter dado isso. Ah, pegaram os canhões aqui. Não tem o que fazer. Ah, fugiram. Ótimo. Vou ter que usar o general aqui na batalha. É o jeito. Mano, que general lento da porra, cara. O general mais lento do oeste. Ataca aqui. Ataca aqui desse lado. Enquanto a gente tem os conquistadores pra atacar, a gente consegue fazer alguma coisa, mas depois, cara... Esses warriors aqui são um problema. É melhor a gente atacar o que sobrou aqui dos inimigos aqui no fundo. Pronto. Sobe aqui. Vai atrás dos arqueiros que estão fugindo. Pega o canhão aqui. Pega o canhão aqui. Esses caras aqui estão metendo flechada lá embaixo. Tá voando flecha dos caras ali. Se vai funcionar ou não. Beleza, vamos atacar aqui. Não deixa voltar pro combate. Os Spearman. os caras estão recuando aqui. Complicado, galera. Vamos matar esses warriors aqui. o general inimigo tá morto. Acabou. Maluco? Vamos continuar e vamos matar um montão. Vamos ir pra cima do que sobrou aqui no caminho. Caramba, cara. Eu dei um vacilo muito grande ali no 6x na velocidade ali. Vamos acabar com esses warriors aqui. A gente quer ver como é que eles não vão pegar, mano. Olha isso. Árvore no caminho, os caras lento pra caramba. Beleza. Não tem mais nada aqui. Sobrou uns coitadinhos aqui no caminho. Vamos pegar. Esse cara é nível alto, mano. A quantidade de bandeirinha que eles têm. O lado bom é que a gente não precisou se sacrificar com um exército muito grande, né? Só destruiu o que tava vindo pra cima. E a cidade é nossa. Beleza, acabou. Chega, né? Eu acho que eu posso vendê-los, mas vou executar porque eles estão no meu território. Eu não vou pra cima agora ali porque vai dar merda. Deixa eu fazer um negócio aqui. Acho que eu vou me livrar dos nativos. vocês lutaram bem e tudo. Mas eu não preciso mais de vocês. Adeus. Vamos fazer um exército só de conquistadores agora. Pronto, agora sim, mano. Agora a gente tem um exército de espanhóis aqui. Vamos vim pra cá. Enquanto isso, a gente acaba com os caras que vão vim pra cá. olha esse exército aqui, fraquíssimo. Deixa eu vim aqui, talvez tenha soldados pra pegar em salina cruz. Acho que não tem não, né? Vem você e você pra cá. Aqui tem alguma coisa? Deixa eu ver. Acho que aqui não tem nada, não. tira isso daqui. Acho que não tem mais nada aqui. Aqui em Havana. Havana não tá construindo nada porque tá faltando dinheiro, né? Grana, galera. Bufunfa. Tutu. Chega aqui. Meu novo conquistador. Tem uma cidade pra gente tomar aqui com pouquíssimos soldados. Maluco. Próximo turno essa cidade vai ser nossa. Bom, vamos só passar e rezar pra gente conseguir tomar uma cidade daqui ou não ser aniquilado. Vamos ter que lutar com os caras no campo de batalha. Maluco. Eu pensei que fosse segurar mais tempo esse cerco aqui. Vamos lá. Aê, vamos lá. Eu já vou tirar o cavalo daqui. Vou colocar os lanceiros aqui. Esses caras vão tentar subir a escada aqui, né? Vamos botar nossos espadachins aqui em cima ou acabar com esses malucos aqui. vamos mandar o cavalo pra cima desses caras aqui. Pronto, a escada já não vai chegar aqui. Uma escada já não vai chegar aqui. Vou mirar ali no meio. mata aqui os camponeses com ariete. Bota os pikemen no modo hold. Entra com os conquistadores pra não perder eles. Desgraça. Conseguimos. Conseguimos segurar o avanço aqui. Os pikemen estão no modo hold aqui. Pronto. Pronto, a gente vai segurar o avanço dos caras enquanto mete flechada neles. É o jeito. As flechadas vão voar aqui pra baixo. Vamos trazer esses soldados aqui da milícia pra cá pra baixo. Caramba, deu tudo certo no fim das contas. Pensei que a gente fosse tomar uma surra. Estamos segurando aqui. Vem maluco. É muralha, é flechada. Os caras tão ferrados aqui, mano. Não dá pra ganhar não. Nossas Spearmas tão matando todo mundo aqui. Eu vou mandar uma unidade de swordsman militia pra cá pra fora. E eles vão fazer a limpa no portão aqui. Enquanto isso eu guardo os outros dois aqui. ninguém atacou esses caras aqui ainda. Esses pikemen aqui ainda. Vou deixar eles parados aqui. Ih, maluco, tem que atacar aqui. Eu vou mirar aqui na frente com crossbow. Senão a gente tá ferrado aqui. eles estão se ferrando aqui porque eles não conseguem invadir. Se eu conseguir sair com a minha cavalaria aqui, vamos ver. Se eu não ficar agarrado com a cavalaria, eu consigo sair e fazer um estrago ali fora. vamos ver se eu consigo botar a cavalaria desse lado aqui. Se eu conseguir ir, maluco, eu vou pegar eles pelas costas ali. Conseguimos. Conseguimos. Vamos atacar eles pelas costas agora. tomara que dê tudo certo aqui. Boa, os lanceiros estão segurando aqui os caras aqui. Eles estão vindo com tudo aqui, cara. Os nativos, que loucura, velho. Eu nunca vi um negócio desse aqui, cara. Mira no capitão deles. A gente está segurando os caras aqui, cara. Que merda. Vamos lá, cavalo. maluco, caras estão tentando entrar. Enquanto isso, a gente está segurando eles aqui. Ah, mano. Está de palhaçada que meu general se matou aqui. Está de palhaçada, está na palhaçada monstra aqui, né? Filho vamos lá, eles vão tentar entrar de qualquer jeito, mas a gente tem que continuar atirando aqui. Vou continuar usando a cavalaria para fazer esse charge aqui. Caralho, não está dando não, cara. Para esse lado aqui. Para esse lado aqui, acho que dá. aqui na muralha a gente já não está conseguindo ter visão para atirar. Deixa eu ver. Caralho, aí. Agora deu. Vamos mirar aqui com cavalo. Do nada eles fizeram flood aqui no portão. Charge Meu amigo, os caras não charjam não. Tem alguém morrendo aqui. Os Warriors. Recua. Recua para bem longe. Bom, os caras estão começando a correr. Broken. Deu um, foi outro. GG. mano, vamos começar a pegar os caras correndo aqui. Vamos começar a pegar os fugitivos aqui. Conseguimos. Não acredito, cara. Estamos conseguindo, os caras estão fugindo da gente. Vamos matar todo mundo que está fugindo aqui. Meu Lord, só a força maluco, conseguimos. Matamos o general inimigo. Vamos acabar com esses caras aqui. Vamos voltar pra cá. eles deram um jeito de subir no muro aqui, cara. Que filho da mãe, cara. É muita ignorância. Vamos acabar com eles aqui. Vamos passar por aqui, vamos acabar com eles ali. morrer. Eles deram um jeito de simplesmente entrar aqui na cidade aqui. Morreu. Acabamos com os caras aqui. Caramba, cara. Ganhamos. uma vitória que vai para homens de grande virtude e validade. Dê-me um ... O apache querem ser aliados nossos. Eu acho que eu vou aceitar, já que eles não tem mais nenhum aliado. Nosso líder e é muito feliz sobre isso. Houve honra no seu conselho. Conseguimos, galera. A Europa é um fogo com contos do novo mundo. Rumores de cidades feitas de ou pessoas cobradas em júlias trazem outras para uma estranha colônia. Até agora, as flutas fazem seu caminho ao o 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 putz, os ingleses vão invadir o território Apache. Maluco. Bom, esse exército pequeno aqui a gente dá conta. Vamos acabar com esses caras aqui. Por que que o jogo tá mandando eu... Isso é estranho demais. Vamos lá. Pronto. Correu, né? Dois para um. Não vou nem lutar. GG. Executa todo mundo. Agora vocês estão ferrados, irmão. Agora chegou o exército principal aqui. A medula óssea da civilização está de volta aqui. Vamos retreinar geral aqui e segurar o que é nosso aqui. Tem um babaca passando aqui com o exército dele. Mas não é isso que nós queremos, né? Vamos vir aqui em cima. nós vamos tomar esse lugar aqui. Vamos lá. É isso. Aê! A gente tá quase terminando a campanha, galera. 26 de 30 regiões controladas. Falta tomar umas regiões ali pra baixo, né? Eu vou tá tomando essa daqui. 27. 28 essa daqui, Tolan. E vão tá faltando poucas regiões pra gente finalizar a campanha. Tinham regiões tarascanas que a gente ia tomar, mas no próximo episódio, né? onde é sua pride? Fight me!